o que a pegou pontos se apê você equipe de comando iniciando o patrulhamento que a pqv total da rede que é sério mas patela ele é todo cheio não é que é isso aí irmão como é que é que ele desce dessa boa tá ligado é que os caras marrentos tá ligado pior que ele é só o luiz mesmo velho o luiz ontem mete o papo rápido e dá um bandido pro cara o águia tá sobrevoando galera tem um helicóptero águia sobrevoando a cidade aí ó o piloto e o atirador mano o moleque tá muito tranquilo então fazer uma droga louca aí tem tem a gente tem que ir nisso aí mano é isso mesmo é o pior que eu acordei tc vai vai só quebra para a esquerda eu vou morar daqui ó e as outras eita porra o que veio a rota já fico em choque ó o águia em cima ó o águia eu achei que era alguém ó o caminhão 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 calma 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 deixa ele passar vai ó ele fez nada de errado aí é isso aí aí ó o bop inicia transferência de cpa m1 para cpa cpi 6 cpa m1 para cpa cpi 6 cpa minis e Como é que é? CPAM1 para CPI6, perdão. Se quiser me buscar aqui, eu estou aqui na porta do DP. Cadê o caminhão? O caminhão está aí para frente. Olha o aga, olha o aga, olha o aga. Então vai, não põe macho, vamos lá no caminhão, vamos ver. Mas aquele caminhão não fez nada de errado, cara. Não, calma, só vamos dar um... Olha aí, ultrapassa ele. Olha, olha, olha. Esse aí já é ultrapassar as perigosas. É, vamos embora, vamos embora. Vai, ultrapassa ele, vamos embora. Olha, olha. Está muito esquisito, olha. Saiu da pista. É, vamos ver se ele não está com nada, né? Esse caminhãozinho que faz aquele... O bagulho é de gás. É, mas o de gás tem carga atrás, esse não é de gás não. É. Se pá, não. Já desceu. Porra, mas o cara desce assim, mano. Ô, Joe, encosta ali o caminhão no acostamento para a gente ali, por favor, vai lá. Só encosta o seu caminhão no acostamento, por favor. Desobstrui a via aí. Caraca. Mano, eu vou deixar você entrar no cérebro dele, Tonho, só... Aquele modelo. Pode descer aí, né, cara? Deixa eu me ajeitar, já tem ninguém aqui. Estou desembarcando. Ah, estou de centro. Cuidado com o caminhão, Tonho. Tá. Agora eu desço. Vai lá, Bob, no carro? Não, eu vou deixar o conhão fazer o... Não, eu quero ver o conhão. Vai lá, então. E aí, cidadão. E aí, senhores. Chega aqui, chega aqui perto do veículo do senhor aqui. Chega aí. Ah, sim, senhor. Bom dia. Bom dia. O senhor tá apressado, tá querendo chegar num serviço mais rápido. Como é que é? E aí, Vinícius, tamo junto, mano. Viu a rota entrando em shopping. Como é que é, cidadão? Deu pra entender? Não, senhor. Por quê? Por que o senhor tava cortando todos os veículos ali, andando fora da faixa? Ah, se o senhor... Eu invitei cortar do outro lado por aqui. Ah. Porque aí eu poderia causar um acidente. Aí eu cortei pelo outro lado, sim, senhor. Eu admito o meu erro. Aí o senhor não poderia ter esperado um momento melhor pra poder cortar o carro. É verdade. Isso aí é verdade. Salve, salve, irmão. Tamo junto, meu irmão. Qual o nome do senhor? Meu nome é Silva Cabral Lutz, galera. Dá uma exclamação Lutz. Ah, rapaz, galera. Só coloca a exclamação Lutz. Seu nome é como? Silva Cabral? Silva Cabral. O senhor. Ok. Vou pedir aqui pra dar uma olhada na sua identidade. Silva Cabral. É, a altura não condiz com a altura do senhor, né? 70 centímetros, é isso? 70 centímetros é 1 metro e 70. Não, 70 centímetros é 1 metro e 10. Ele é 70 centímetros, porra. Tranquilo, sai o caminhoneiro, né? 70 centímetros, às vezes ele é parindo do Kid Bengala, mano. Só se for. Porra, é. Que rival. Eu tinha visto umas coisas suspeitas lá naquela cidade ali, viu, senhor? Então, senhor, aqui tá falando pra mim que o senhor tem licença pra moto, né? O senhor tá no caminhão. Pô, aí, galera. Já pegando o cara errado, irmão. Mas ele tem que tirar a licença do caminhão? É, o senhor tá no caminhão, o senhor tem que tirar a licença de caminhão, né? É, e aí, aqui é uma multa, né? Aqui é uma multa, né? Aqui é uma multa e apreender o caminhão, né? Tem que apreender o caminhão dele, ele não tem habilitação de caminhão. Só de... Só um segundo, cidadão. Tô falando que apontou aqui. Hum, como é que a gente faz isso? Eu tô morrendo de sede, vocês não falam nada, né? Vem cá, pô. Chega aqui do meu lado que eu te dou para o barco. Ei, como é que vai ser o procedimento aqui com ele aqui? Ele não tem habilitação. É, apreende o veículo e dá uma multa. Corre. Cidadão, eu vou ter que apreender o seu veículo e te aplicar uma multa. Porque o senhor está dirigindo o caminhão sem a carteira, né? Hum... É acontecendo aqui também. Também pode buscar, tá? Você tem algum parente aí por perto para estar vindo buscando aqui o caminhão? Não, senhor. Então, eu vou ter que apreender o caminhão do senhor. Aí o senhor tira a carteira e vai lá na DP para poder estar liberando o caminhão. Mas aí, como é que eu vou voltar para casa, senhor? Aí o senhor tem que chamar um táxi, um Uber, né? Estou ligado, amendoim. Tá bom. Eu só vou fazer uma verificação do senhor. Eu só peço o senhor para virar de costas para mim. Minha vida está como, velho? Porque é lá, eu estou perdendo vida para comida, velho. É... Para não confiscar nada, né? Tranquilo, senhor. Eu vou só verificar o carro do senhor aqui. Positivo. O carro de que eu estou indo está só revistando o cara ali, galera. Alarme. O cara estava dirigindo o caminhão sem habilitação. Esse aí já vai ficar a pé aqui no meio do nada, ó. Como é que eu vou verificar o carro do cara aqui? É... F6 interagiu com o veículo. Interagiu com... Ah, porque eu acho que eu tenho que ficar mais perto aqui, ó. Chega aqui, senhor. É da porta. Não, aperta L para você ver o porta-malas. Apertar o quê? L. L? L. L. Não estou conseguindo. L. L. L.. L. 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 me depositar, não consigo ver o que tem dentro Então, se não apareceu nada, é porque eu não tenho Correto Tudo bem, cidadão, a gente vai ter que apreender seu veículo F6, apreender veículo Interagiu com o veículo E vai ter lá, apreender veículo Vou estar apreendendo o veículo do senhor aqui, correto? Isso, senhor Aqui, senhor, só me pergunto aqui Como é que eu faço para retirar? Só um segundo Estou anotando aqui a placa do senhor Para não dar nenhum problema Vou só mostrar para vocês Como é que a animação Falando que o dono do veículo não foi contrato Esse caminhão aqui é do senhor É da empresa? É porque não estou vendo Tudo bem, então Não tem como pedir para abrir, não Acho que não dá autorização Vou ter que levar o caminhão E qual é a multa que eu dou para ele? É, é dirigir sem a militação, né? Mas qual que é o valor? Qual que é o valor? Paria, lá aparece já, né? Se para, deve ter já É, é no F6 também? Interagiu com o cidadão, multar Multar, cadê aqui? Multar Multa, lá embaixo Ah, infrações, leve, né? Leve infrações de trânsito Valeu, Anderson Obrigado por se inscrever no canal, né? Dirigindo Só um segundo aqui Que eu vou estar aplicando a multa para o senhor Dirigindo sem licença aqui Isso Bora bater 900 likes Falta pouco, mano Vamos que vamos aí, rapaziada Ok, vir a fatura para o senhor aí O senhor tendo o dinheiro O senhor pode estar pagando essa fatura aí, correto? Aí, ó, é só pedir, vocês dão like, mano Vocês esquecem e deixam like Ih, ele aqui, vai ficar aqui mesmo? Não precisa levar ele, não? Ele pode, mas ele é parente Não, tá paga Quem leva o caminhão? Eu levo o caminhão aqui, mas ele vai ficar aqui? Tudo bom? Vai, mano Tá Ô, cidadão, é... Eu vou estar levando o caminhão do senhor O senhor pode estar chamando um táxi aí Para estar levando o senhor de volta para a sua residência, correto? Tudo bem, tudo bem Então, tenha uma boa tarde E a próxima vez aí, tira a carteira, hein? Senão, a multa pode aumentar É só ir lá na delegacia e entrar em contato lá com o chefe que estiver lá no local no momento Aí você fala o que aconteceu com o caminhão Aí você entra em contato com ele lá Correto? Só que eu não sei o que aconteceu Você sabe se tem, tipo... É porque lá eu fui no... No... No Detran Mas lá não tem... Não, se eu tivesse vindo no apontas Não, não Lá tem carteira para caminhão, carro e moto Só o senhor dar uma olhada lá Eu acho que é ca... Caminhão? É, tem caminhão sim lá Tem uma carteira ilegal lá Olha o aga ali do lado esquerdo, galera Vocês acham que a gente patrulha sozinho, mano? Olha isso O senhor, só se eu chegar lá no local Que lá tem opção Preciso tirar a carteira de caminhão também GTA 5 vida polícia só é vida, galera Olha isso, olha aqui, mano Olha o patela Que bom ataque pro senhor Olha o patela atirador ali, ó Esse cara que tá aqui é o patela, mano É atirador Aí, bora Não tem ataque, não Bora Bora, pode ir conseguir o tutorial, mano Deixa eu mandar na frente, então Que etela isso, mano Coitado do cara, cara Não é melhor o que eu ir na frente, né? Aí, vai abrir o caminho O cara ficou a pé ali no meio da chuva, mano Nem pra dar uma carona pro cara, né, velho Deixa eu montar, velho É, foi peixão montar Mano, foi D5, o águia caiu livre, irmão É, ouviu um barulho Pergunta aí, calma aí Que apê, Copom? Que apê? Tudo bem com o águia aí? Negativo Tipo, nem daqui teve uma vez Calma aí, pera aí Quem é que retorna pra tá dando carona pros senhores aí? Não, negativo Negativo Sem necessidade Que é sério Vambora Vambora Acelera o caminhão O Alexandre tava pilotando o Águia Deixa ele na frente Vai na frente, Tonhão Deixa ele na frente Deixa ele na frente que é melhor Mano, ele acelerou esse Mercedes Isso aqui é o máximo É, ele conhece já Transporta muita coisa com esse caminhão aí Nada disso Aí já conhece as rotas tudo Levando um caminhão aí Que o cara daqui a pouco mais É que a gente tava na ocorrência até agora Por isso que a gente não pode pegar Se o caminhão fosse dele O caminhão ia sumir ali, né? É, sumir Pra ele E pra ele pegar o caminhão de volta Mandei ele lá na DP Lá mesmo Não, esse aí é de empresa Se o olho não é nem Pô, Killer É, só pra coisar Bora, Tonhão Ué, mano Tem 58 caminhões na minha frente O que eu vou fazer? Chaca na calça Pô, parece que Ah, eu vou cortar aqui Deixa eu ver com o Tyler Se ele quer puxar uma RP lá Tá, tá É, abre uma hora de papo do Killer Tô esperando isso mesmo Bora ver eu zerar assim Dessa forma Onde que é a sala da rádio patrulha Que os meninos tivam? Lá em cima E essa rua toda fechada Fechar o caminhão dele ali Do outro lado Coloca lá Coloca dentro do estacionamento Só colocar dentro do estacionamento E ele vai deletar Pô Eu vou Preciso trocar minha farda, mano Eu tô sem Tá lá do outro lado, né? Hum, tá Vou marcar aí, mano Calma aí Está de bem Hum, tô sem cinto Aí é foda Avisei Que burrice, velho Desculpa, desculpa Eita porra Daqui a pouco tá morto Tá vendo, galera Que dá dirigir sem cinto Cara Fica aí sem cinto Cadê, cadê? Pra cá, minha Liga o serenho, ó Cidade aqui é tão de helicóptero O indivíduo tá armado Ih, tão de helicóptero? Ah, velho Tem gente com eles Tão fazendo cobertura PC6 Só PC6 Pode ir embora Ele roubou o carro Eles estão dando cobertura Caralho Que isso, caminhão, mano? Ó Ok, nakaporda Vamos interceptar ele, hein Tá Pode ir Pode ir Pode ir Aí, rapaziada Tem um voo de um vehicle É um voo de carro esportivo Esse carro vale muita grana agora Parece que tem um pessoal de helicóptero escoltando Por aqui mesmo? É Pra vocês pode parecer que eu tô batendo Eu tô batendo não Alguma novidade que eu roubo Negativo Tá no visual O Reliante aí Ih, babo Mudou? Mudei, mudei, mudei Tá parado Tá parado Tem certeza que não tem como pegar ele de frente, cara? Por aqui a gente vai ficar aí pra trás dele Não, copiei, águia Ah, eu tenho que fazer um breve TRX Mas já tô voltando pra ação Esquece, águia Vai, acho que tá acontecendo alguma coisa com ele, mano Galera, todas as favelas que estão aqui no servidor Todas foram eu que fiz, tá? Todas Não tem nenhuma favela de outra pessoa aqui Todas são minhas É, os caras é fraco, né, mano? Os caras não sabem jogar sem ficar dando gols, né, mano? Mas aí que você vê que os caras é fracos Entendeu que na hora que eu marquei Quem tá assistindo a live, viu, mano? Eu marquei lá O cara parou Aí quando eu voltei pra live Fiz o outro lado, né? O cara é de vinho Tem bola de cristal agora A sorte dele é que o águia não tá aí, mano Se eu tivesse mais Eu tinha metido bala na cara dele O que você gosta de popular de águia? É, de águia não tem ghost, né? É, de águia não tem ghost, né, mano? Ó, carro roubado É, eu tô vendo onde quer aqui Vamos retomar lá pra prefeitura lá Opa, opa Rouba aqui na frente, aqui na frente Tô vendo aqui na frente aqui, ó Pode ir, pode ir Aí, rapaziada Ô, 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 o Godoy, tá aí? Tô O que é que é que é que é longa? Tô no QAP total Será que ele pegou o carro, mano? Olha lá atrás, lá atrás, volta, 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 volta Dá reta, dá reta, tá lá atrás, tá lá atrás Tá aqui na casinha, aqui, 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 ó Pode entrar, vai reta, vai reta Tá ali, do lado esquerdo Vai pra esquerda, vai pra esquerda Ele ali, ó, ali, ó Vi Aqui, ó, aqui, ó Ai, que porra é essa, mano? O que é isso, mano? Pode encostar. Ô, Joe, encosta aqui, irmão. Encosta na parede aqui, Joe. Eu não consigo. Eu não sei se ele tá dentro de carro. Ô, Joe, encosta ali na parede ali. Vai, levanta a mão aí. Lá na parede ali. Encosta aí, vai. Pode desembarcar, pode desembarcar. O segurança não deixa, irmão. Pera aí. O que é que eu tô mirando? E esse é? Ah, tá, Wagner. Bom dia, mocinha. Bom dia, mocinha. Boa tarde, senhor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aconteceu algum problema com o senhor aí, jovem? Tudo certo aí, Roger? Nossa, senhor. Tudo ok aqui. Tava analisando uma casa pra comprar. Ah, entendi. Ah, entendi. Porque pingou um roubo de veículo pra gente aqui. O senhor viu alguma coisa suspeita aí? Não, senhor. Tá ok. Eu vou tá só conferindo sua documentação aí, ok? Como é que é seu nome? Ok. É Aquino. Ok, a solicitação foi aceita. Nome Aquino, sexo mulher. 1,80m. Demorou. Permissões. Tudo certo, querido, rapazada? Eu sei quem tem bombeiro aqui na cidade. Bombeiro. O senhor Aquino. Tudo bem aqui, senhor? Tudo bem aqui, senhor? Oi, tudo bom? É o seguinte, a gente tá conferindo sua documentação, que a gente viu que o senhor é SAMU, que é na cidade. O senhor só toma cuidado aí, que a região tá bem perigosa aqui, tá? Se o senhor viu alguma atitude suspeita, o senhor pode tá comunicando a gente aí, ok? Ok, ok. Conhecendo da polícia militar aí. Obrigado, bom serviço. Caraca, mano. Tá foda entrar na viatura. Conseguiu não? Não, tava bugado o meu jogo aqui. Por que que ele tá caindo ali? Tem carro aqui? Tá muito bugado, sei lá, mano. Ele tá em algum carro? Ele tem, em algum carro. Não tá renderizando a textura dele por isso, mano. E eu tô achando que é aquele carro ali que ele roubou. Não, o carro é dele, mano. Ele tem carro. Aqui não tem carro roubado. Ele é Samu. É, e a opção sexual é dele, né, galera? Não tem nada a ver com isso, mano. Então vamos retomar pra DP ali pra... E aí E aí E aí E aí E aí E aí I wonder what went wrong